Ele está sempre em busca de uma aventura diferente da natureza. Não importa a espécie, não importa o lugar, não importa o perigo. É mostrar os bichos mais incríveis e como eles se encontram. Ei minha gente, olha o que eu encontrei aqui. Eu vim andando e disse, eu vou dar um bicho. Aqui é um gafanhoto. Este é um gafanhoto. Ainda é novo, pegado daqui do nosso lugar. Olha, este lindo gafanhoto. Olha a garra aqui, olha. Daqui dessa linda natureza. É lindo um gafanhoto, é bem lindo. Você pode ver aqui, olha. É uma coisa linda, coisa de Deus é sempre bonita. Olha, olha essas anteninhas. O outro túnel encontrando aqui. Olha, o animal aqui, gafanhoto. O nosso canal, o de São Caipi. O de São Caipi. O de São Caipi aqui, o empírio aqui que nós grava. Aí o nome do canal, que nós mudamos o nome do canal. É o de São Caipi. O de São Caipi aqui, o de São Caipi. E o meu Facebook vai aparecer aqui agora. O de São Caipi. O de São Caipi. O de São Caipi está aparecendo aqui. O de São Caipi aqui, o de São Caipi. O de São Caipi, ok? E se inscreva-se no canal, né? E dê seu link, que eu sei que você gostou do vídeo. E comente no canal, ok? E vai chegar com o canal do meu primo, que o meu primo também está fazendo. Depois eu vou divulgar, né? Aí, que é o nosso canal. Aqui, ó. Esse lindo besouro. Gafanhoto. Né? Que a gente encontra de rumo. Porque hoje, nós estamos nesse mês. Hoje é 24, né? E um mês. Hoje é mês que dá muitos besouros desses. E tem de rumo. Pequeno, grande, tem de rumo, ok? Aí, daqui nós vamos encerrando. Nesse vídeo. Aí, vamos fazendo várias coisas. Mostra aí. Veja. Esse é o animal. Né? Sempre no meio de agosto, está de rumo desses bichos. E nós vamos soltar para vocês verem a alegria deles. O câmera vai gravar de perto, eu botando. Aí você... O câmera, você regrava ele voando e saindo, ok? Aí daqui, ó. Ó, você vai ver o gafanhoto voando. Né não? Olha. Olha, olha, olha. Que coisa linda. É lindo. É muito lindo. A natureza, você fazer o bem na natureza. Isso dá umas coisas... Isso é muito bom para fazer o bem na natureza. Olha, do meu lugar para todo o Brasil. Então, olha, coisa linda. Então, daqui do meu lugar para todo o Brasil. Então, valeu. Tchau.